Fala pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje é um vídeo legal, hoje eu vou começar uma saguinha aqui no canal, uma mini saga, que é o meu servidor, o meu servidor com o Slackware lá. Ele não está com o Slackware ainda, eu acabei de fazer manutenção nele. Eu desmontei ele todo, limpei, passei WD em umas partes ali metálicas, porque aqui é meio úmido. E o pessoal fala, não passe WD, mas não tem problema gente. Quando tem umidade aí na sua cidade, por exemplo, se a sua casa é muito úmida, não tem problema passar o WD em componentes metálicos que enferrujam, tá? Porque mil vezes ali um WDzinho, porque o WD é óleo, né? Um óleo bem fino. Mil vezes um pouco de poeira que enferrujar o negócio, tá? Então eu passo sem dó, sem piedade. Fiz uma limpa ali, tá um cheiro de WD, filho da puta ali. Fiz uma limpa, já retirei tudo, só falta ali a pasta térmica, né? Do processador. Agora são 4 horas da tarde, daqui a pouco eu vou lá comprar a pasta térmica. E vai dar presente no próximo vídeo. O Stanley falou, Gerson, faz um vídeo de instalação do Slackware, como tu faz e tal. Eu não vou conseguir fazer, galera, porque é uma instalação física, então só tem uma webcam. Então eu não vou conseguir mostrar como que vai ser. Mas como vai ser por via tag files, tá? A gente vai usar o tag tools no caso ali. Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu tenho aqui um script. Então, notabug barra Jefferson Rocha. Ele tem aqui que ele puxa os tag files lá dos diretórios oficiais do Slack, dos mirrors, né? É aqui, ó. Tag tools aqui, ó. Só dá uma olhada aí. Tem aqui no meu repositório do notabug. Pode vir aqui, ó. Tag tool. Vou apertar em raw aqui. Raw. Vou copiar esse negócio aqui. Deixa eu abrir aqui um... Tá como tag tools aqui, né? Tag tools. Vou colar o script aqui e já era, tá? Cgmod mais x da permissão de execução e executar o script. Tá? Só isso. É, opa, licença, ele pediu de um env. De licença. Mas, enfim, tá? Aqui tem um errinho aqui de licença, ó. Ele não achou lá licença. É, porque teria que baixar, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada nessa porra aqui, pra não dar cagada. Aqui, ele não tá pegando pra baixo, ó. Por isso. Por isso que deu erro. Vou colocar de volta aqui pra ver. Roda. Tem mais um aqui. É pra descomentado como eu... Roda aqui pra roda. Roda aqui. De volta. Agora sim, tá? Então aqui tem os mirrors. Então, a listinha aqui, 32 bits, 64 bits. E por final aqui, o current, tá? Na 17. Eu vou pegar 16, que é 14.264 bits. Vocês vão ver que ele vai baixar todo o diretório certinho. Aí, deu cagada. Aí, deu cagada. Deu cagada. Isso aqui devido a isso aqui, ó. Beleza. Deu cagada, eu vou deixar assim, porque... A gente vai fazer de volta essa porra. Sabe o que aconteceu? É que o terminal tava pequeno. Não tem problema. O terminal tava pequeno. Por isso que deu isso ali. Aí eu colei dessa forma. Então, eu vou baixar, melhor. E vai vir como ele deve ser... Tem que vir desse jeito aqui. Deixa eu vir aqui em tag tudo de volta. Deixa eu só pegar aqui, ó. Um round aqui, copiar. Vou abrir aqui e botar no tag tudo de volta. Deu erro ali, não tem problema. Então, é bom dar erro, porque... Aí vocês sabem como que funciona. Beleza. Vou tirar fora aqui e rodar o script. Agora sim, tá? Vou selecionar o 16 aqui. E ele vai começar a baixar, ó. Categoria por categoria, série por série, com os tag files dele, tá? Aí a gente edita. Lembrando, galera, o Slack não foi feito pra ser minimal, tá? O Slack foi feito pra ser full. Até o próprio projeto recomenda uma instalação full. Só se você realmente precisar. A gente vai precisar aqui. Então, barra ainda ali perdida, né? Ou de uma nova linha perdida. A gente vai ser servidor. Então, a gente precisa fazer o mínimo... Não o mínimo, mas um básico, pelo menos, tá? De olho aqui, eu vou precisar da categoria A, que é a base. A AP aqui, que é... São aplicativos que não precisam do X, ou seja, rodam via CLI. O D, desenvolvimento aqui, eu vou precisar. Que é... Debugadores, compiladores. Então, a gente necessita aqui pro Slackware. O E, Max, eu vou precisar. O F é de Frequest Questions. É do Whole Tools, enfim. Não vou precisar. O K aqui é do... Do... O kernel, eu não vou precisar. Eu não vou compilar o kernel. E nem vou fazer um novo módulo, implementar algo. Então, eu não vou precisar. KDEI, KDEI, não vou precisar. L, eu vou precisar, que é de bibliotecas. N, de Network, né? Que eu vou precisar também. T, não vou precisar. TCL, não. X, é o XORG, não. XARP, que é as aplicações que rodam em modo gráfico. Não vou precisar. XFC também, porque é um servidor. Eu vou só me conectar via SSH. Então, meu servidor, ele não vai ter monitor nem nada. Primeira instalação, eu vou fazer tudo com monitor, tudo certinho. Vai precisar, é óbvio. Mas depois eu só vou usar via SSH. Y aqui é de jogos, não vou precisar também, tá? No LS aqui, ele criou um tag files aqui no diretório. Posso entrar. E aqui tá as categorias. Se eu dar um LS lá no A, ó, tá os tag files lá, tá? Ah, aqui eu não vou mexer, que é a base do sistema. Então, nem vou tocar nessa parte, tá? Não recomendo tocar, porque é a base do sistema. Então, não toque no negócio. A AP aqui, ó, esses aplicativos, eu já vou começar a dar uma olhada. Ah, Jarvis, antes da primeira, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. A gente vê aqui que tem essas tags, né? REC, OPT, ADD e por aí vai, né? Então, o que são esses caras, essas tags, tá? Eu vou botar primeiro assim, ADD, REC, OPT e SKP, tá? Por que eu botei o ADD e o REC por primeiro? Quando a gente seleciona essas tags, botar ADD ou REC, o ADD significa adicionar e o REC de recomendável. Nos tag files, quando eu boto ADD ou REC, ele vai fazer a instalação sem perguntar. Ele só vai pegar e vai dar, tá? Ele vai fazer a pergunta pra gente, ô, fulaninho, você quer ali adicionar esse pacote? Não, ele vai chegar e vai adicionar, tá? Se tiver OPT que é de opcional, ele vai fazer a pergunta, mesmo sendo em tag file. É como se fosse o modo... Export bom, não. New buy, né? O modo new buy lá. Que ele vai perguntando ali, o pacote pro pacote, né? O que tá como OPT. Fulano, quer adicionar esse? Não. Ah, então vamos pro próximo. Esse não é OPT. Esse é OPT. Quer adicionar esse? E assim vai. Então eu não recomendo usar o OPT em tag file, senão ele vai fazer perguntas. SKP é de skip, então é pula aquele pacote. Ou seja, ele não vai pedir nada. Ele só vai pegar e tocar ali adiante. Tipo assim, ó. Esse pacote é SKP, então eu vou pular. Ele vai pular. Ou seja, como se eu falasse pro sistema. Não instale esse pacote, tá? Vamos lá. Vamos começar a brincar aqui. Essa é a AP, eu tava, né? Eu vou só dar um nano aqui melhor. Vou dar um PWD. Vou dar um LS, né? Ó, tá feio hoje, né? No meu teclado. AP. Aqui. Eu vou ver o que eu preciso. O AL, se eu não vou precisar, então já vai pra SKP. Todos os OPT de opcional aqui, eu vou substituir no nano. Então, CTRL barra invertida. Ó, é... Share to Replace. Procurar para trocar, né? Fazer a troca. Eu vou trocar o que? O OPT. Tudo que é OPT aqui, eu vou trocar pro SKP, tá? Vou apertar o ARC de AL. Ele vai tá aparecendo aqui embaixo. Pra mim, não parece que eu tirei aqui o menu. E ele vai trocar, tá? Já troquei o OPT, então não vai fazer mais tudo que é opcional, vai cair fora. É... E vamos dar uma olhada aqui o que eu preciso ou não pra pular, tá? O AL, se eu der paranoia, tá? Não vai ter nada. Não vai... Não vou tocar música no servidor. Então, não preciso. D-rescue e deixa. Diff stat. Diff bom. Vamos ver o que mais tem aqui. O que tem que ir garimpando. Aqui, ó. É... O HP Leap eu vou tirar fora. SKP, então, skip. Opa! Sistema. O HP Leap pula. Eu não quero. Ele vai pular esse pacote. É basicamente ele vai direto... Linha por linha, né? Procurando, vasculhando. Quando ele caiu aqui e viu o SKP, ele pula. Então, ele não... Já... Ele nem foi na área. Ele só pega e pula. Ele não vai... Né? Então, ele não vai fazer a instalação. O GED aqui é um editor. O JOY é um editor. O JOV é um editor, se eu não me engano. É... O KSH93 eu não vou precisar. Vou usar o BASH, né? O NICS DOC deixa. O LM Sensor deixa. O LZIP, cara. O LZIP é bom ter. ADD. Ou pode ser como o REC aqui também, tá? Vou botar um... O ADD ou REC, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai instalar e deu. MAD PLAY SKIP ADD. É... Beleza. MariaDB... MariaDB eu vou precisar. Talvez, né? Então, eu vou botar um ADD aqui. Um MC, que é aquele cara de gráfico aqui, um gerenciador aqui, tipo o TUNAR, né? Isso aqui eu não vou precisar. O MOC é um player, não preciso. O MOC não preciso. É... MPG não preciso. O NANO eu vou deixar, porque eu uso bastante. O PANMIXER. O que é o PANMIXER, cara? Não lembro. Não tem. Não lembro o que é o PANMIXER. O que é esse negócio? O GEP... Não, mas deve ser coisa... Bom, eu vou tirar fora. ISKP. Não lembro. MIXER, o nome já meio que diz, né? Mas tem que dar uma olhada no que ele é. Lembrando, isso aqui é só o começo do negócio, né? E por quê? Depois tem as bibliotecas. Você só está tirando o pacote. Falta as bibliotecas. O Slack não resolve nada. O RPM aqui é para converter pacotes, né? RPM 2 ou 2 TXZ ou TGZ. Deixa quieto. Não vou precisar. Nem vou fazer... Nem atualizar o sistema. Vou atualizar. Slack pkg. Ok. A soma... A soma não me lembro o que é. Não me lembro o que é esse som aqui. Soma. Não tem nada? Não entendo. Então vai cair fora. Está como recomendável aqui. Isso aqui é para um desktop comum, né? O SOX, eu acho que é para áudio também, algo assim. É para áudio, né? Audio ou vídeo. Vou tirar fora também. Não há necessidade de tê-lo, meu amigo. Vou botar para cá. SOX não quer. Então SKP... Porque está como recomendável, porque o Slack faz a instalação para o desktop, cara. Ele fala assim, ó. Tudo que tem aí é para o desktop. É simples à vontade. Sudo aqui eu não uso, né? O SQLite. Bom, o SQLite provavelmente talvez eu use. Então vou botar a BB aqui. É términos, fonte recomendável. Que é o términos, né? A fonte do términos. Eu quero, porque é legal. Temux. Eu acho que é o estilo... Screen, né? É isso aí. Temux eu não vou usar. Bom. Mas vamos deixar em... Vamos deixar, né? Temux talvez eu precise para fazer mais coisas. Então eu vou deixar. Deixa o temux aí. VBetool. O que é esse VBetool aqui? Tem um pacote que eu não sei o que é, cara. VBetool. Vamos ver o que é esse pacote aqui. Video Bios Execution Tool. Bom, deixa aí. Tem a ver com a Bios. Olha lá, deixa aí. O VIN eu não uso. Então SKP. O VIN eu não costumo usar, não. O VORB TOOS, o Tire, já está SKP. O WORK BONE está como SKIP. ZSH está como SKIP. O ZSH, esses shells aqui... Bom, os shells eu vou tirar fora. Deixa quieto. Deixa aí. Deixa só o BX, tá? O AP já foi. Galera, isso aqui é eu que estou fazendo para mim, tá? Eu só estou mostrando como que é. O desenvolvimento aqui. O desenvolvimento que é a categoria D. Então A é a base, A é a P, esses aplicativos que não precisam do X. O D é o desenvolvimento, a série ou a categoria D. Não mexa, tá? Porque essa parte aí é para compiladores, divulgadores, enfim. Tem tudo aí dentro, tudo o que você precisa. Então em servidor talvez a gente precise compilar alguma coisa, tá? Então eu não recomendo mexer no D. D deixa longe. A e D deixa longe. O E e o MX aqui. Então o MX eu vou passar longe também. Vou dar um SKP aqui e tchau, bênção. Então ele vai chegar nas categorias e a SKP já pulou, tá? A categoria já era. O F aqui é dos Facts, né? Routuso e pavavá. Eu não preciso. Se eu precisar eu vou ter minha máquina. É só para armazenar, só isso que eu preciso. Então eu vou dar SKP aqui ou Skip, né? Para cair fora. Aqui, o K é a parte do fonte do kernel. Não preciso também. Tá como eu recomendar, mas não preciso. E por que não? Porque eu não vou recompilar o kernel. Vou deixar o kernel padrão. Não vejo vantagem, né? Eu vou também... Não vou fazer um novo módulo, adicionar um novo módulo. Enfim, não vou brincar com o módulo. Então deixa quieto. SKP no negócio. Aqui o KDE. KDE eu vou ter que tirar tudo. KDE aqui eu vou tirar tudo, tá? Então eu vou... Aqui é tudo os aplicativos do KDE. Cara, o KDE tem, sei lá, 2 GB. Eu acho só essa série do KDE aí. Coisa pra caralho. Então eu vou substituir tudo, tá? Ctrl barra invertida no nano. Vou trocar o APT por SKP. Todas instâncias. Mais uma vez. Vou trocar aqui o REC, né? De recomendável por SKP. A de todas instâncias. É... O PT aqui eu já fiz, eu não lembro. PT? O SKP. Não lembro se eu fiz. É o ADD. Será que tem uma? SKP. Tem em todas instâncias, tá? Então ele já vai pular tudo aqui, ó. Perceba que tá tudo SKP. Então ele vai fazer esse pulo do gato aí, né? Já era, meus amigos. Pulei fora. Tem aqui a série KDE, hein? Acho que é a biblioteca aqui do... Do KDE e tal. Eu me chuto eu. Esse cara eu não sei o que que é. Deixa eu ver. É algumas bibliotecas, né? Algumas coisas que precisam... Na verdade... Não. Na verdade é a parte de... Linguagem e tal. Tá com um APT de opcional aqui, né? Mas eu vou... Mesmo... Eu sei que essas categorias, essa aí... Ela não tá selecionada pro padrão. Mas eu vou dar uma SKP mesmo assim. Pra não ter perigo, tá? SKP que já era. É... Aqui é bibliotecas. Essa parte aqui é uma coisinha chatinha, tá? São bibliotecas. Então se você... No Slack era assim, ó. Ele não resolve dependência. Como a gente sabe que se as bibliotecas são compartilhadas, Algumas não e tal. Mas na versão 15 vai ser tudo compartilhado. Que eles vão trabalhar com bibliotecas compartilhadas. Aqui é o .so, o .so. Essa biblioteca aqui... Se eu tiver três programas aqui. Eles podem compartilhar da mesma biblioteca. Então se eu tirar fora essa biblioteca, Pode ser que quebre esses três pacotes. Por exemplo, o Modzilla NSS. Vamos ver se tem aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. O Google Chrome. Se não tiver atualizado essa biblioteca. Ou não tiver, o Google Chrome não funciona, tá? O que que eu recomendo aqui? Eu recomendo trocar o OPT aqui, galera. Por SKP. Que é de opcional. Então, algo opcional. Então eu recomendo trocar todos os OPT aqui. O alça. É tudo opcional. É... Por SKP, tá? Aí já dá uma sugada animal. Então vamos lá. OPT. Quero substituir por SKP, tá? Todas instâncias. Todas ocorrências. Ele já fez a troca. Vamos ver o Mozilla lá se tá. Opa. Quero achar, né? Mozilla. Ó, ele tá como recomendável. Eu não vou usar o Mozilla. Até porque eu não vou ter ambiente, né? Então é um SKP. E aqui tem que ir fazendo as paradas, mano. Esse aqui não tem como fugir. Esse aqui vai ter que ir olhando. Ó, a Dawita. Não vou precisar. Librao também não. O Slacker faz pra desktop, né? O PIC ET também não. O Alibio eu não sei. É... O Alça Alibio não preciso. SKP. Alça OSS não. Alça Plumis não. Aspel não. Isso aqui é parte do gráfico, né? Então eu não vou precisar. Muita coisa é aqui. Tô fazendo uma limpa por cima pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Babel não também. Deixa eu ver o que é o Babel. Eu também tinha que dar uma olhada aqui. Claro, logo pra textos. FIX Formato Transition Libre aí. Essa biblioteca não precisa também do Babel. SKP já tava, né? A gente tinha que botar. Boost, Caio. Caio, eu não lembro qual é essa lib aqui. Deixa eu só botar a metade aqui. Posso dar aqui um S também, né? É Caio. Tem que ir olhando assim, gente. Caio. Graphics pra GTK ali. Usado pelo GTK. Não preciso. Boost aqui também. Vou dar uma olhada. Bust. As bibliotecas do C++. A portabilidade das bibliotecas. Isso aqui eu vou deixar. Python. Esse bibliotecas não é bom tirar. Porque se não quebra um monte de coisa de Python. Pair. Esse sonde. É algo de som, né? O próprio nome já diz, né? Esse sonde. Vamos ver o que que é. Mixer. Vou tirar fora. Vestive 2. Demora, galera. Esse aqui é só o ponto do iceberg, velho. Metadado liberado do tool. Opa. Pra que que é? O tool do quê? Imagem de metadado. Acho que vou obter a metadada da imagem. Vamos tirar mais ou menos assim por cima. Depois eu vou tirar mais, tá? Mais coisa. Pixboot. Blade 3. O Blade não há necessidade de OT também no servidor. Vou fazer uma instalação aqui. Não sei se foi pra vocês. Só pra Wii, né? Vou fazer uma instalação que não é mínima, tá? A mínima... A mínima vai alguns pacotes. Eu acho que não passa de 150 pacotes. A minha vai ser uma semi... Uma semi-mínima, né? Vai tirar algumas coisas. A Glib eu vou deixar. Glib 2 aqui. Gtk aqui. Não, Gtk eu quero. Gtk eu vou tirar por cima aqui pra não sugar muito tempo aí também. Então fica 10 horas de vídeo. Gtk eu vou deixar pra tirar depois, tá, galera? Gtk aqui. Por que, Gels? Porque demora muito, cara. Tem que ficar lendo, vendo o que a Glib faz. Tem Glib que eu não conheço, também desconheço. Aí tem que ficar... Tem que ficar pesquisando o que ela faz, né? Pra não quebrar um monte de coisa. Aqui mais ou menos a Glib eu vou tirar algumas coisas. Ó, o Jtk é turbo aqui eu vou tirar fora. Gmb eu vou deixar. A Gg não precisa perder som. Tem essa aqui. Gmb também não. O proxy, talvez eu faça um servidorzinho proxy, eu não sei. Mas se achar, óbvio, eu não vou precisar. O T-Hora aqui, eu vou tirar fora, pra som. USB eu preciso. Vorms tirar fora. Vpx também, que é pra transporte. Z, que eu já deixo. A Vpx eu vou tirar fora. Media Player. mhash, mssttd. Mhash, 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 tira ai. Mhash precisa. Neon. Deixa eu dar um grande pacote aqui. Vê o que eu queria que ela faz, tá? Mhash da linguagem C. Deixa eu ver. New Wt Acho que é o Iptail, depende desse cara Eu acho que eu tô errado Esse New T aí é do Iptail, cara Que é estilo dialog, esse eu vou deixar Se precisa JPG aqui, tchau Pô, eu não me lembro, né Por isso que eu não me lembro, né Normal Vamos lá, pango Pango, 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 pango Pango, pango, pango Desapesto Pango Pango Porta de deixa Pulse audio Pango, 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 pango se a monta que é para librarias do browser não vai ter sdl porra sdl 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 não me lembro se a monta, se a monta, se a monta e o chared, se você quiser dar uma olhada depois As líneas são as mais preocupantes Tem que ficar lendo Aqui é ícone Aqui é ícone também, tema Estras, né? E tá aí, tá? Eu fiz uma limpa mais ou menos por cima, né? Som do tempo, fui desktop, tchau Eu fiz uma limpa por cima, tá galera? Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como que é É assim como eu faço Tem que ir lendo pra ver o que faz essa biblioteca Se vai precisar ou não, tá? Qualquer biblioteca que você tirar aqui Um comando, nesse estado, essa biblioteca quebra Por isso tem que tomar todo o cuidado e ler Eu tô fazendo por cima aqui pra mostrar Porque esse vídeo fica muito longo e é chato Bibliotecas, Network Network aqui Vamos dar uma olhada lá, tá? Aqui eu recomendo deixar, óbvio Só que tem coisa que a gente pode tirar O Blues aqui Vamos ver o Blues E é assim que a gente vai fazendo Blues, 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 Blues Isso aqui eu não uso, eu não uso o Bluetooth Não vou usar o Bluetooth, né? Nem o Fireman, nem o aplicativo em si Que aplicativos da Network, tá? Então tem o Curl, Wget, tá tudo aqui O Curl, o Curl talvez eu use, né? O Wget, pra fazer alguma coisa no servidor Então eu vou deixar Isso é essencial na linha de comando Eu, eu não sei O Helm aqui, eu não me lembro Vamos ver o que que é o Helm É... Cliente... Não, 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 não vou deixar Pra e-mail, né? Fit e-mail eu vou deixar Porque é pra e-mail Talvez eu venha utilizar Servidor eu quero deixar HTPDO, vou deixar IPT igual sim FTP Conexão FTP eu não vou ter, cara Mas se eu venha ter Eu não quero ficar arrumando servidor Vou deixar Tem coisas que talvez eu quero Tipo assim, do nada Ah, eu quero fazer um servidorzinho FTP aqui pra mim Sei lá Eu sei que FTP não é seguro Mas não é Enfim, né? Vai que dá na T O Lynx aqui eu vou tirar Porque eu não vou conseguir usar o Lynx Até porque Se a gente ver aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou entrar aqui, ó Olha só o monte de biblioteca que ele tem, cara Uma das bibliotecas aqui do Lynx Que é o navegador É o X aqui O X11, tá vendo? Não, então ele vai quebrar Porque não vai ter no meu servidor Então eu posso pular fora Nem adianta ter Munch também eu não vou usar Pra mandar e-mail O NC, que é o Netcat Provavelmente talvez eu venha utilizar Vamos deixar É... RCH Users Timeout Pipel Inmap.t O PC O PC O PC H5 HP também Tt5 Proc E-mail Pro FTP Vou deixar Porque, né R5 Interessante Samba Depois eu vou botar Eu vou tirar Na verdade, ó O R5 Ele tá como opcional Aqui, ó Vou deixar como ADD O R5 É algo que talvez eu venha utilizar O Samba Dificilmente Mas eu vou deixar como ADD O Samba Também Deixa eu ver os OPT Agora O que tem de OPT Que eu vou tirar todos os OPT O Trace Hold Que é bom ter também, né Deixar como ADD Beleza Fiz a limpa aqui Depois eu vou Ó, OPT aqui também Eu vou deixar como ADD Cruise É bom ter também Wireless Cruise Pô Wireless eu não vou ter Então mais KT, né Supliquente também Bom Deixa eu ver como recomendado É Vamos dar uma olhada Agora pra ver os OPT Aqui O que eu vou precisar Ou não Lind Doos OPT Deixa eu ver mais ou menos O que eu posso precisar Aqui Cur Cur Também posso precisar DHCP, ó Ele vai fazer a pergunta, tá Ó, alguém no PG Vai pedir Deixa eu gravar O que eu vou fazer aqui Terro de dois Irse O irse O que eu tinha deixado O irse eu vou deixar O irse talvez eu venha usar Pra cliente Não, mas o meu servidor Não vai Eu tô viajando Eu tô pensando que vai ser Uma máquina minha, né Vai ser só um servidorzinho É Vamos ver o que tem mais de OPT Aqui E depois a gente substitui Tudo com o SKP O que for é da Óbvio Tirar fora O NTR sim O NC talvez eu preciso Como eu falei pra vocês Que é o NETCAT O NCFTP Deixa fora Deixa eu ver Só uma coisa aqui O choro tá louca O NETCAT O que é que é interessante O NETCAT 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 eu vou fazer um segredozinho SSH também eu vou usar Sunlight 9 Face Hold mais uma olhada aqui mais ou menos beleza, vou substituir agora OPT e SKP todas ocorrentes pronto, já era eu tirei fora também acho que tirei a gente estava na N agora T o TTEX que eu vou tirar fora também TCL TCL também é outra coisa que é uma linguagem que eu não vou usar SKP 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 esse ali não vou usar X aqui é os aplicativos isso aqui eu posso socar perdão aqui é o ambiente gráfico o Shorg eu posso tirar tudo fora eu não vou usar nada de ambiente então posso substituir tudo como vai ter gráfico mesmo eu vou substituir aqui o REC por exemplo por SKP todas ocorrentes OPT aqui por SKP OPT por SKP não tem ADD tem será? já tirou fora o meu X ali a categoria X também a série X tá? o Sharp aqui é os aplicativos nesse modo gráfico eu posso tirar fora também tudo aqui ó então tem Mplayer, Audacius, Black Box, Blue Man e por aí vai tá? o GIC e por aí vai Pigeon, Shine aqui também dá 2GB quase eu acho de tamanho aí só decidir essa série eu também vou tirar vou substituir o APT por SKP todas ocorrências vou substituir o ADD por SKP todas ocorrências duas só vou excluir o REC aqui por SKP todas ocorrências tá? então eu já tirei fora também a série Sharp a XFC também a XFC eu não vou usar galera não vou usar porque não tem como não vou usar o monitor nada vai ser tudo configurado a modo do SSH né então vou tirar o REC aqui por SKP todas ocorrências o que que tem mais aqui? será que tem um ADD? opa a revertida ADD por SKP todas ocorrências deixa eu ver se tá tudo certo SKP, 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 SKP SKP, SKP SKP é isso aí galera, lembrando que no meu curso eu faço instalação com o Tag Files tá R$19,90 R$19,99 lá no meu site tá em promoção eu fiz um Break Friday tá? é assim mesmo Break Friday tá? porque esse churrasco na laje a gente tem que ter que fazer um churrasco na laje já distribuir curso assim nesse valor barato eu tô de regata aqui também de chinelo então eu tenho churrasco na laje total cara brincadeira então tá lá eu ensino a fazer instalação é o módulo 1 então tá R$19,99 o módulo 2 também tá nesse valor dá uma olhada que é bem interessante se você quer aprender mais tá? é... aqui o Y é de jogos então eu posso tirar fora também jogos eu não quero beleza? então a gente fez mais ou menos por cima aqui mais ou menos aí uma... um tag file personalizado tá? e é isso galera essa é a nossa brincadeira tá? depois disso é só fazer a instalação é montar em um diretório num pendrive num CD sempre que a gente precisar fazer uma instalação a gente seleciona o tag files o tag patch lá no Slacker bota onde tá adicionado se é num... driver, né? um... pendrive num DVD enfim e ele vai... depois ele se encarrega de fazer o resto, tá? então é uma... uma instalação personalizada eu já fiz mais ou menos por cima então eu tenho que retirar mais coisas principalmente na biblioteca nas libs pra não ficar sobrando né? e fazer mais uma... mais uma brincadeira aqui na série AP ainda também pra retirar talvez alguns... algumas coisas aqui, tá? ó... o calculador então eu já... eu tenho que dar mais uma... mais uma olhada aqui tá? e assim a gente vai brincando é assim que funciona, tá? lembrando que... o REC ele vai instalar a DD é... ele vai instalar também e a parte do... do SKP ele pula, tá? e o OPT ele vai perguntar o OPT eu não recomendo deixar senão você vai lá tomar uma cerveja e quando voltar ele tá parado numa tela então tem que sempre observar isso, tá? toma cuidado bastante o que você tirar aqui já era muita coisa eu não vou precisar, né? um servidorzinho bem simples, tá? então é isso, galera lembrando do meu curso, né? tem aquele... tá em promoção e dia 24 de dezembro então de 2018 tô sorteando esse... esse livro aqui, ó que é lá do Big Bruno e do Thales de ShareScript eu tô sorteando pra quem for aluno lá do curso de ShareScript básico lá da minha plataforma vou tá sorteando pra quem é aluno ou pra quem... enfim pra quem comprar o curso até dia 24 23 de dezembro, tá? dia 24 é o sorteio e eu dou na sua casa esse livro aqui, ó entregue se for lá pra Bahia pro Norte aí a gente tem que ver porque o frete é muito caro, né? mas se for aqui pro Sul, né? essa região aqui perto São Paulo, Rio de Janeiro, enfim a gente entrega na sua casa beleza, gente? muito obrigado por assistir esse vídeo essa é a parte 1 tem a parte 2 eu vou agora é 4 e meia vou ter que correr vou comprar a pasta térmica é... pra gente depois mostrar no servidor o que que eu vou fazer no servidor eu vou bloquear todas as portas e eu vou só... talvez eu vou botar só uma porta ou outra que eu vou necessitar lembrando que eu não preciso de tanta segurança nesse servidor porque ele só vai tá armazenando fios e tal é algum dos documentos meus de texto e... ele não vai tá disponível online ele só vai... ele só vai entrar online pra fazer a atualização em Deus só essa entrada aí que ele vai fazer, tá? não precisa ter tanta segurança nele beleza? e... muito obrigado galera e fui! até o próximo vídeo! tchau! tchau!